Afirmado pode, 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 pode Quando ele quer um de 15 ele fala oh yes Quando não quer um de 15 ele fala oh no Oh yes, oh no Oh yes, oh no Oh yes, oh no Vou mandar botar platina no seu nariz Tá cheirando Comei um baseado E um Nandinho lança-prato Fiquei estigadão Vi logo uma novinha e quis impurralpi splopi A novinha tira tudo junto no mundo galopão Afirmado pode, 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 pode Quando ele quer um de 15 ele fala oh yes Quando não quer um de 15 ele fala oh no Oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes, oh no Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Vou mandar botar platina no seu nariz Comei um baseado e o Nandinho lança prato Fiquei estigadão vi logo uma novinha e quesito eu vou botar eu vou botar Nós, 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 nós virá tirar tudo junto O mundo galutão